Por mais que histórias ficcionais costumem desafiar nossa suspensão de descrença devido à manipulação ostensiva da lógica e virossimilhança, em muitos casos a realidade pode se mostrar ainda mais inacreditável do que a ficção. Não à toa, quando determinada obra artística costuma vir acompanhada da célebre frase baseada em fatos reais, nossa atenção é logo fisgada para uma história que promete ser tão marcante a ponto de justificar a sua disseminação para milhares de pessoas. Normalmente essas histórias retratam a vida de indivíduos em que sua fama e conquistas precedem o próprio sujeito. Figuras como Mandela, Martin Luther King, Winston Churchill, Abraham Lincoln e tantos outros que se eternizaram graças aos seus feitos passando por cima de todas as dificuldades em prol do que acreditavam ou simplesmente para se manterem vivas diante de um mundo cruel. Porém algumas histórias possuem origens em protagonistas mais humildes e mesmo que estes não tenham chegado ao ponto de realizarem grandes feitos e colocar seus nomes nos anais da história, suas próprias jornadas de vida são tão poderosas que se tornam exemplos de resiliência, determinação e esperança, sendo uma das mais recentes e marcantes a Odisseia de Saru Briarley. Nascido originalmente na Índia em condições paupérrimas, Saru, hoje um homem de negócio em seus 40 anos e vivendo na Austrália, chamou a atenção do mundo quando, ainda criança, acabou se perdendo da sua família e passando por todo tipo de adversidade até ser adotado por um casal de australianos que o criaram como se fosse seu filho. Ainda sem a necessidade de reencontrar sua família verdadeira, o perseguiu por quase 25 anos, até que enfim, graças aos avanços da tecnologia de comunicação, reencontrou o lar que havia perdido. Posteriormente, o próprio transformou sua história incrível em um livro, lançado em 2013 e chamada A Long Way Home, que cobra as três principais décadas de sua vida, desde o fatídico evento em sua infância, a readaptação à nova vida na juventude e a busca pelo seu passado durante a fase adulta. Com o livro conquistando cada vez mais públicos, três anos depois, os direitos foram adquiridos para uma adaptação cinematográfica que foi lançada sob o título Lion, Uma Jornada para Casa. Roteirizado por Luke Davis e dirigido pelo também australiano Garth Davis, o filme reconta de maneira fiel os acontecimentos narrados no livro, com as esperadas modificações e liberdades artísticas. De início, vemos a rotina do jovem Saru, um garoto que apesar das condições de vida precárias, está sempre com um sorriso no rosto, principalmente quando está ao lado do seu irmão mais velho, Gudu. Os dois ajudam sua mãe e irmã mais nova com os afazeres domésticos, além de coletarem carvão em trens em movimento para trocar por comida. No entanto, durante uma noite em que seu irmão vai trabalhar, Saru insiste em acompanhá-lo, mas ao chegar na estação de trem, o garoto está muito cansado para se manter acordado, e seu irmão pede para que ele fique esperando pelo seu retorno em um banco. Ao acordar, Saru não encontra seu irmão e tenta procurá-lo dentro de um trem parado e acaba adormecendo. Quando acorda, percebe que o trem estava em movimento por bastante tempo e sem ter como sair dali, é forçado a viajar por mais de mil quilômetros até chegar em Calcutá, onde não entende a linguagem do povo e vice-versa. Saru nem mesmo consegue pronunciar corretamente o nome da sua cidade natal, o que só torna a sua situação ainda mais complicada. Inicialmente sobrevivendo com o que encontra na rua e se depanando com pessoas de índole duvidosa, o garoto acaba indo parar em um orfanato, onde apesar dos maus tratos, tem a sorte de ser adotado pelo casal Sue e John Brearley, que os tratam com muito carinho e afeto, juntamente com seu irmão adotivo, Mantosh, que se mostra mais problemático devido a sua personalidade e traumas do passado. Já adulto, Saru viaja até Melbourne para iniciar seus estudos acadêmicos, porém durante uma festa com sua namorada Lucy, o mesmo encontra o doce Jaleb, algo de sua terra natal e o que o faz relembrar de seus momentos com seu irmão Gudu. Com esse evento despertando suas memórias, Saru passa os próximos anos usando o Google Earth por recomendação de seus amigos a fim de tentar encontrar o caminho até sua família de verdade, ao mesmo tempo em que busca encontrar seu próprio lugar no mundo. A história de Saru, por si só, já mostra não apenas a triste realidade de crianças perdidas na Índia e no mundo, mas também como nós somos moldados pelo nosso passado e precisamos aprender a lidar com ele para podermos construir nosso futuro. Como o próprio protagonista admite para sua namorada Lucy, ele não é de Calcutá, mas sim alguém perdido há mais de 20 anos. O dilema se torna ainda mais pesaroso devido ao fato de que, diferente de diversas outras pessoas em sua situação, Saru não foi abandonado por sua família, mas tal como ela, foi vítima de trágicas circunstâncias. Não foi sua culpa ter ficado preso no trem, pois como descobrimos futuramente na história, seu irmão Gudu, infelizmente, faleceu no fatídico dia ao ser atropelado por um trem durante o trabalho. Além disso, o protagonista acabou sendo mais um efeito colateral de diversos problemas sociais mais graves, como a desigualdade social, que exige que mães e seus filhos precisem trabalhar arduamente para se manterem vivos, mesmo que em condições indignas, a exploração infantil seja em trabalhos pesados ou na prostituição, como o caso da mulher que acolheu Saru com segundas intenções e o abandono generalizado que resulta na grande quantidade de pessoas. inclusive crianças morando nas ruas e largadas à própria sorte. Felizmente, a astúcia de Saru o fez escapar de situações perigosas e o manteve vivo por tanto tempo, até ser acolhido por um casal amoroso e que, mesmo não sendo seus pais verdadeiros, o amaram e criaram como um filho. Mais importante ainda, os mesmos não exigiram que ele e nem seu irmão Mantosh renegassem seu passado para se adaptarem melhor à nova vida. Da mesma forma, sua namorada Lucy também se mostrou um porto seguro para Saru, o apoiando incondicionalmente em sua busca por seu passado, mas também tentando reconfortá-lo para que ele fosse capaz de enxergar algo a mais em seu futuro. No entanto, para que isso fosse possível, Saru precisava reencontrar-se consigo mesmo e resolver as questões que não podia mais deixar para trás, o que é simbolizado pela presença constante da imagem de seu irmão Gudu. Apesar de sua postura introspectiva e receosa, o ter-lhe afastado de sua família e namorada, o protagonista, após três longos anos de busca através do Google Earth, conseguiu enfim encontrar locais no mapa que se assemelhavam aos caminhos que percorria em seu antigo lar, encontrando a cidade que chamava erroneamente de Ganeshtalai, com seu nome real sendo Ganeshtalai, no distrito de Kandua. Finalmente, em fevereiro de 2012, Saru enfim reencontra sua mãe que, diferente do que Temia, jamais deixou de procurá-lo, tendo inclusive se mantido no mesmo local com a esperança de que seu filho encontraria o caminho de volta. Para a profunda tristeza de Saru, lhe foi revelado sobre a morte precoce de seu irmão, esta que foi a causa principal para todo o ocorrido. Ainda assim, o protagonista havia fechado um ciclo importante em sua vida. Como ele mesmo desabafa para sua mãe adotiva, não havia mais perguntas sem respostas. Ele enfim havia se reconciliado com seu passado e tinha a certeza de que não havia sido rejeitado ou abandonado, mas sim que sempre foi amado, tanto pela sua família consanguínea quanto por aqueles que o adotaram e cuidaram dele desde então. Além disso, a sua jornada ganha ainda mais significado quando é revelado que seu nome, Saru, era a pronúncia equivocada do próprio, pois seu nome real é Xeru, que significa Lion ou Leão, o majestuoso animal que costuma ser um símbolo para sabedoria, orgulho e coragem. Ao fim de tudo, Lion, uma jornada para casa, é um drama impactante sobre uma história singular. Apesar do filme ter sido bem aceito, ele foi criticado pelo seu segundo ato ser um tanto atropelado em sua narrativa, que não consegue equilibrar a busca principal do protagonista com seus problemas com os demais personagens. Outro ponto que é visto com um certo criticismo está no fato de que para muitos se trata de mais uma obra feita única e exclusivamente para faturar Oscars, também chamada de Oscar Bates. No entanto, além das grandes atuações apresentadas em tela, destacando a participação de Sunny Pauá como Saru na infância, Dev Patel em sua fase adulta e Nicole Kidman como a mãe adotiva, Sue e Briley, a jornada do protagonista era digna de ser apresentada para públicos mais amplos, sendo o cinema um dos melhores veículos para disseminar incríveis histórias reais e suas mensagens poderosas. No caso desta, trata-se de um enredo que traz grandes méritos, como ressaltar o valor da determinação humana, que mesmo diante das dificuldades, é capaz de demonstrar força para superá-las, além de revelar uma triste realidade do nosso dia a dia, onde pessoas, independentemente do gênero ou idade, vivem nas ruas sem qualquer amparo ou oportunidade para viverem com dignidade, e ainda transmitir com uma adoção, se feita de maneira genuína, é um ato de amor capaz de salvar vidas. Acima de tudo, a longa viagem de Saru simboliza a jornada incessante do ser humano em buscar seu lugar no mundo, de construir sua própria identidade e, principalmente, de encontrar em um lugar ou em alguém algo que possa chamar de lar. Para a felicidade do protagonista e daqueles que presenciaram sua história, o mesmo conseguiu encontrar um lar em sua busca, tanto na linha de chegada quanto em seu ponto de partida. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima! Tchau, tchau!